Fala galera, Diego Alfaro na área canal Boards & Burgers. Hoje eu tô aqui para mostrar para vocês um jogo chamado Walkie Talk, que chegou ao Brasil pela Devir, lançado aqui no Brasil pela Devir. Um jogo de dois a oito jogadores, um jogo full cooperativo, um jogo de cartas e que pode agradar muita gente, porque nesse jogo ninguém perde. Então eu classifico esse jogo mais como uma atividade do que como um jogo em si. Sabe aquele tipo de jogo para você quebrar o gelo ou para você colocar com aquela galera que nunca jogou board game na vida antes e gosta daqueles jogos de tentar adivinhar palavras, com cores e tal? Então esse pode ser sim o seu próximo jogo. Você faz pontos no jogo, é um jogo cooperativo, mas você não perde o jogo. Você pode fazer menos pontos ou mais pontos. Ficaram curiosos? Então fica comigo, eu vou mostrar um pouquinho do jogo para vocês e no fim eu volto falando aqui minhas opiniões sobre ele. Mas não sei antes dizer onde você adquire esse jogo. Lá na Taverna Real. Fale que o Taverneiro sempre os melhores preços do mercado. Bora lá! E vamos lá então o Walkie Talk na mesa. Basicamente consiste num deck de 50 cartas, sendo que de um lado são cores. Veja que são as mais variadas cores possíveis aqui. E do outro letras, né? Todas as letras aqui do alfabeto que podem ou não se repetir mais de uma vez. O jogo vem com algumas cartas aqui que você retira, né? Para português, para você vai ter que falar palavras, né? Com letras e cores. Então W, K e Y não fazem parte do nosso vocabulário, né? Comum, tradicional. Então você retira essas cartas do deck. Você vai dividir esse deck em mais ou menos aqui na metade dele, né? E você vai virar e você vai embaralhar ele dessa forma mesmo, né? Para ficar letras e cores embaralhadas. Depois de embaralhar, então teremos um deck aqui misturado, né? Com letras e cores aparecendo aqui. Aí você vai distribuir seis cartas para cada jogador. Então vai ser um, dois, três, quatro, cinco, seis. Você deixa nessa ordem mesmo, caso venham todos cores ou todos letras, não interessa. Na forma como a pessoa receber, ela vai ter que ficar com essas cartas, né? E aí, outra pessoa também recebe. Então vai lá, três, deu certo aqui, né? Então vamos dizer, estamos jogando em duas pessoas. Cada um vai ter sua fila de cartas. Obviamente essas cartas vão estar na mão. Estou deixando aqui só para facilitar. E você vai distribuir as cartas entre os jogadores. Aí, você vai pegar as duas primeiras cartas e vai virar. Vai deixar uma, por exemplo, aqui tem que ser uma cor e uma letra, né? Então aqui tem o rosa L. Na vez do jogador, os jogadores jogam simultaneamente, tá? Não tem turnos. O primeiro jogador que identificar, ele vai colocar ou uma carta de cor em cima da cor, ou uma carta de letra em cima da letra que estava, né? Que foi definida ali como a letra da rodada, tá? Aqui, por exemplo, temos um rosa L. Eu poderia colocar um vermelho aqui em cima. E caso esse jogador colocasse esse vermelho, ele vai ter que falar imediatamente alguma coisa. Pode ser um animal, um objeto, qualquer coisa que comece com a letra L e seja vermelho. Sei lá, que ele vai identificar alguma coisa. Lâmpada, ele poderia falar. Será que a lâmpada é vermelha? Aí os jogadores discutem entre si. Caso eles entendam que sim, que a lâmpada seria vermelha, ok. Passa a rodada e ele mesmo poderia já jogar mais uma carta, ou outro jogador poderia jogar, porque o objetivo dos jogadores é se livrarem dessas cartas o mais rápido possível. Cada carta que você utiliza vai te dar pontos. Veja que ela vai te dar estrelas aqui. Essas estrelas é o número de pontos que os jogadores vão ganhar. Em geral, as cartas dão uma estrela, ou até nenhuma, e algumas dão mais de uma estrela, né? Letras mais difíceis aí. Outro jogador poderia ir lá e colocar aqui, ó. Pá, agora vai ter que falar alguma coisa vermelha que comece com a letra I. É, I, assim por diante. Aí falou, pá, e outro jogador, pá, agora é um azul I, depois F. O que você não pode fazer é repetir a mesma palavra que já foi dita, tá, uma vez, ou falar a letra especificamente da cor que tá acontecendo. Por exemplo, eu colocaria um A aqui e falaria azul. Não pode, né? Porque o azul, apesar do azul começar com A, você não pode falar o nome da própria cor como a questão. O jogo acaba quando? Quando todas as cartas acabarem ou quando o tempo finalizar. Acabei de dizer que não falei, né? Mas você coloca aí, cronometra, 30 segundos por jogador. Então tá jogando em dois jogadores, vocês têm um minuto pra livrar todas essas cartas aqui o mais rapidamente possível. O twist do jogo é que a qualquer momento o jogador pode falar as palavras câmbio ou recebido. Caso alguém fale câmbio, os jogadores flipam, viram todas as suas cartas. O que era cor vira letra e o que era letra vira cor. E o jogo segue da mesma forma. Eventualmente trava, né? Pra não ficar tão travado aqui o jogo. E o câmbio, os jogadores passam as cartas, transferem as cartas pro jogador à sua esquerda. Então esse vai pra cá, esse vem pra cá. E aí os jogadores, né, eventualmente têm uma ideia melhor pra utilizar aquelas cartas. O jogador pode estar sem carta, né? Eventualmente acabou suas cartas e aí ele passa a receber carta novamente quando é falada a palavra recebido. Beleza? O jogo encerra então quando todas as cartas acabarem ou quando o tempo finalizar. Se o tempo finalizar, é descontado cada carta da pontuação. Caso contrário, você só soma aqui. O número de estrelinhas é o seu número de pontos. Esse jogo não tem vencedor nem perdedor. Os jogadores apenas anotam aqui, né, o jogo que foi a quantidade de pontos que foram feitos e tentam sempre fazer mais pontos do que a partida anterior. Beleza, galera? Vamos lá pro nosso review do jogo. Tá visto aí então, pessoal, o Walkie Talk chegando ao Brasil pela The Viewer. Bem, o que eu achei do jogo? É um jogo muito simples, rápido e fácil de colocar na mesa. Vai agradar todo mundo, né? Qualquer idade, a criançada joga. Pessoal que não joga board game vai jogar tranquilo. Pessoal que tá habituado com jogos de trivia, aqueles jogos mais antigos lá como o Stop, né, que a gente jogava lá, que tem que achar objetos e tal. Vai se amarrar nesse jogo, né? Ele é muito simples. Você vai pegar uma letra e vai ter que falar aquela letra com a determinada cor que vai estar na mesa, tá? Uma palavra, seja um objeto, um animal, alguma coisa relacionada. As regras podem ser mais ou menos restritas. Você pode restringir. O manual até dá alguns exemplos do que poderia ser permitido e do que é estritamente proibido. Mas você, com a sua mesa, com o seu grupo, pode fazer como você quiser, deixando o jogo mais fácil ou mais difícil. A vantagem e desvantagem do jogo é que você não perde, né? Você nunca perde esse jogo, porque ele é um cooperativo com o que você vai marcar pontos. Quanto mais pontos você marcar, melhor você foi na partida. No final do jogo, se sobrarem cartas, né? O jogo dura no máximo 4 minutos, 30 segundos pro jogador. Sobrando cartas, você perde alguns pontos. Então vai ter que tirar pontos, mas você não perde a partida. Então ele não frustra ninguém. A desvantagem é que você jogando muitas vezes, você vai acabar se saturando desse jogo. Mas é um jogo muito rápido e fácil de explicar. Você leva pra qualquer lugar, uma caixinha pequenininha. São 50 cartas e tenho certeza que você vai se divertir bastante com esse jogo aí, como eu me diverti com a galera aqui. Tá bom, pessoal? Tá visto aí? Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem o seu like, se inscrevam no canal e considerem fazer parte da nossa família Bordes & Burgers lá no nosso clube de membros. Até mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho